ter nada a pagar uma bagatela de pasmem, nove milhões de reais ao ex-apresentador Caramba! Ele atualmente é apresentador ainda, o Laí Renó, quem não lembra, Laí Renó trabalhou aí no programa Encontro com Fátima Bernardes, foi demitido da Globo no ano de 2019, né, deixou a emissora aí, conseguiu reconhecer na justiça o vínculo empregatício com a emissora carioca, tá? O jornalista pedia salário de substituição referente aos seis anos em que apresentou o Encontro com Fátima Bernardes durante as férias e as folgas da apresentadora que a gente sabe que não eram poucas, né? Inclusive, a Ação Lega, que alega que a Globo sonegou direitos previdenciários aí do Renault ao mudar o seu contrato de CLT para PJ no ano de 2014, mas vale lembrar ainda, corre um recurso, né, cabe um recurso por parte da TV Globo, mas nesse momento a decisão é de que o Laí tem direito de receber nove milhões. O Laí que chegou a apresentar, não sei se ele ainda apresenta, mas ele estava em área local apresentando um programa da Record, né? Ele tinha se mudado para Record, Record essa que está passando, ele está trabalhando na Record Minas, Record essa que está passando por perrengues também com esses jornalistas aí que são demitidos, que pedem reconhecimento, que a gente sabe que contratam como PJ, né? E às vezes tem toda essa questão de CLT, de direitos trabalhistas e etc. Nesse caso específico aí, a Justiça deu como procedente e a Globo teria que pagar esse valor aí de nove milhões de reais ao apresentador. O trecho do processo movido pelo Laí fala o seguinte, olha, para a configuração de uma relação empregatista é necessária a conjugação dos elementos fáticos jurídicos. A subordinação, a pessoalidade e a onerosidade, a não eventualidade e a prestação de serviço por pessoa física são os elementos aptos a configurar a relação de emprego. Então aí, realmente, esse processo que já está caminhando para o finalzinho, ainda cabe recurso, mas a Justiça do Trabalho já deu aí um lado positivo para o apresentador, que hoje está na Record local apresentando, se eu não me engano, o Fala Brasil lá da Record TV Minas. Complicado, né? Essa situação toda de pejotização, as emissoras de TV, as empresas em geral, acabam tirando os direitos dos trabalhadores, colocando ali PJ, mas é aquilo que a gente fala, né? PJ, prestador de serviço, pessoa jurídica, não bate ponto, não cumpre horário, não tem que estar à disposição a todo tempo de um horário comercial a uma empresa, pode prestar para outras. Se a pessoa tem que primeiro cumprir horário, tem hora de almoço, poxa, aí já não é PJ, aí é CLT. E é simples de resolver isso, um processo trabalhista super simples já resolve. Então, os trabalhadores estão um pouco mais atento, estão atrás dos direitos dele, pensa, são nove milhões de reais que a Globo deixaria de faturar e daria nessa ação, né? Como indenização para lá ir. É muito dinheiro, né? A gente fala aí, por exemplo, que as pessoas brigam muito no Big Brother para um prêmio de um milhão e meio. Então, pensa, são o quê? Nove edições do BBB para dar nove milhões, mais ou menos, não é? Essa última foi bem maior, né? É, não, mas contando um milhão e meio, seriam nove edições de Big Brother? Não, não seriam nove, não. Seria menos. Acho que seria cinco? Seis? Acho que seriam seis. A gente é de humana, gente. Seriam seis. Seriam seis, que é um milhão e meio, né? Vezes seis, aí daria nove milhões. Então, assim, seria como se ele ganhasse seis Big Brothers de uma vez só. Olha aí, esse exemplo, né? Mas, com certeza, deu como procedente, mas cabe recurso ainda à TV Globo ir atrás desse caso. Vamos continuar perseguindo, porque como eu falei, a Record, a emissora que hoje abriga o Lai Renato, também está sendo processada por outros apresentadores. A própria Globo também, a gente falou aqui, né? Sobre o Júnior, Globo, né? Que também está acessando a TV Globo num valor gigantesco, né? E tem aí todas essas questões que virão. Vamos continuar de olho nesse caso. É verdade, a gente segue acompanhando aí esse caso e vamos ver que, vamos saber também se outras pessoas estão passando por isso. E me vem a lembrança, a gente falou mais cedo a respeito do Manuel Soares, né? Que foi desligado e tudo mais. E em determinado momento, o Manuel, ele mostra em um vídeo, a gente tem a Record aqui no canal, ele mostra um trecho da carta de rescisão, que foi, inclusive, uma rescisão indenizada pela Globo, ou seja, o Manuel meio que ocupou o lugar do Laíra ali no encontro, né? De co-apresentador. E a gente percebe que o Manuel já tinha um registro CLT ali na Globo, então parece que isso está sendo atualizado ao longo do tempo, está sendo reajustado da forma que tem que ser, né? Depois que a Globo fez o tal da Uma Só Globo, né? Eles começaram a modificar esses contratos de trabalho exatamente visando esse problema, né? Eles mudaram muita gente que era PJ para CLT, inclusive o Júnior, né? Por isso que o Júnior vai entrar com o processo por conta dessa redução salarial que ele teve, porque ele recebia um salário maior como PJ. A Globo, depois desse Uma Só Globo, mudou para tornar todo mundo CLT, todo mundo não, né gente? Mas assim, o que dava para fazer, né? Para transformar em CLT e ele passou para uma redução salarial, ele teve que aceitar. E a gente sabe que não é permitido, né? Fazer redução salarial. Enfim, existem várias regras, mas ele vai entrar também com um processo contra a Globo por conta dessa mudança, digamos assim, brusca, né? Nas regras. Só para a gente trazer aqui uma informação, o Laí processa a Globo em 9 milhões, o Júnior processa a Globo em 15 milhões de reais aí. Não sabemos se serão esses valores mesmo no final, principalmente porque do Laí ainda cabe recurso e do Júnior ainda está no início, né? Mas como eu disse, a gente vai continuar de olho nesse caso porque, meu amigo, é muita água para rolar que tem por aí ainda. É verdade, tem muita coisa para acontecer, mas é aquilo, né? A gente segue acompanhando isso e que a justiça seja feita se realmente assim for necessário, tá certo? Ó, vamos girando então!